Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 31 do sexto ano e o assunto dessa aula é Egito Antigo, formação, política, sociedade e economia. Para o desenvolvimento dessa aula nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles, descrever o processo de formação do Egito Antigo, identificar aspectos e conceitos relativos à política egípcia, como faraó, dinastia e teocracia e descrever a economia e a sociedade egípcia. Antes de mais nada, lembretezinho, já separou seus materiais para a aula de hoje, você vai precisar. Livro didático que contempla esse assunto, já vai lá no índice, procura a página e já deixa aberto seu livro. Caderno de História, assim como lápis, caneta e borracha. Ele serve para você anotar as principais informações e também dúvidas que venham a surgir. Se você já está com esses materiais em mãos, vamos continuar. Quando falam sobre o Egito, o que vem na sua mente? Vem sobre as pirâmides, as múmias, o faraó, a esfinge, decifra-me ou devorote, os deuses, a religião, o deserto, o rio nilo, o que vem em sua mente? Coloquei para vocês algumas imagens relacionadas a tudo isso. Mas o que é o Egito? Como surgiu, como iniciou essa civilização tão fantástica? Uma das mais importantes da antiguidade surge lá na África. A gente, quando fala em Egito, parece que é algo à parte, mas vamos entender. Na aula de hoje, nós iremos começar esse estudo. A formação do Egito. Então, os primeiros grupos humanos começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo, em 6 mil antes de Cristo. Eles viviam de forma igualitária e, com o tempo, aos poucos, as comunidades cresceram. E aí começaram a surgir as diferenças sociais. Uns mais ricos, uns que tinham mais e outros que tinham menos. É provável que a necessidade de organizar a irrigação, por exemplo, foi levando as comunidades a se unir e formarem grupos maiores. Grandes aldeias, que iremos chamar de nomos. Processo de irrigação, por quê? Rio Nilo, principal rio do Egito. Era quase que considerado um rio-deus. Iremos estudar um pouquinho mais nos próximos momentos até dessa aula. Nomos. Então, essas grandes aldeias, elas cresceram rapidamente e, em 3.300 antes de Cristo, a união de vários nomos originou dois reinos. O Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, localizado ao norte. Acredita-se, por meio da tradição egípcia, que em 3.500 antes de Cristo, Menés, um rei do Alto Egito, unificou esses dois reinos, iniciando então uma realeza faraônica. Menés é considerado o primeiro faraó do Egito. Coloquei para vocês a imagem do Menés e até em relação às coroas. A coroa branca era a coroa do Alto Egito. A vermelha era a do Baixo Egito. Com a união dos dois reinos, então o faraó passou a utilizar uma coroa branca e vermelha, representando essa união de todo esse território. O Egito, ele foi se fortalecendo e conquistando novas terras, formando o que a gente vai chamar de Império. Lembre que a gente já estudou a questão do Império, quando tem um líder que vai conquistando terras ao seu redor. Entre os anos de 1570 antes de Cristo a 1069, foi a fase de maior extensão do Império Egípcio. Durante séculos, então, o Império Egípcio, ele manteve-se no poder. Os territórios governados, dominados pelos egípcios, eram governados por dinastias reais. O que é uma dinastia? Retomando, é o tempo que uma família fica no poder. Acredita-se que houve na história do Egito, cerca de 14 famílias no poder. A questão do faraó, ele tinha como poder organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública, supervisionar toda e qualquer atividade realizadas por funcionários do Estado. Todos os funcionários eram subordinados do faraó, que é basicamente o rei do Egito. O faraó, então, é o rei e o supremo sacerdote dentro do Antigo Egito. E ele é considerado um deus encarnado. E escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade do mundo. O faraó, ele tinha uma ligação com o deus Horus, que era filho dos deuses Isis e Osíris, e era o rei do mundo dos vivos. Por isso que no Egito, nós vamos dizer que a política deles, o sistema de governo, era teocracia. em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante. Teo significa deus, cracia, decratos, poder, governo. Então, teocracia, nós temos um deus no poder, um deus no governo. Mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque o faraó tinha esse poder religioso em mãos. O faraó determinava os objetivos do governo, comandava o exército e administrava todo o Egito. Todas as terras eram do faraó. Ele era auxiliado por outras pessoas, que eram responsáveis por celebrar cultos e administrar e proteger as terras egípcias. A partir de 2.500, o Egito passou a ter uma camada numerosa de funcionários. Afinal, controlar, administrar todo o território, não era fácil. Não era possível só o faraó conseguir fazer tudo isso. E esses funcionários, então, coordenavam as obras públicas, cobravam impostos e cuidavam de templos e palácios. Entre os principais, vou destacar três. O vizir, os sacerdotes e os escribas. O vizir era o mais importante funcionário do Estado. O que ele fazia? Ele presidia o Tribunal de Justiça, chefiava, comandava a polícia e os assuntos externos. Além disso, era ele quem controlava a arrecadação de impostos. Afinal, para manter todo esse Estado, precisava de dinheiro. Dinheiro arrecadado por meio de impostos. Os sacerdotes têm ligação com a religião. Administravam os templos, realizavam os serviços religiosos, bem como eles tinham muitas terras e, consequentemente, muitas pessoas trabalhavam para eles. Os escribas eram dos únicos que sabiam ler e escrever dentro do Egito Antigo. Eles registravam os impostos arrecadados, além disso, faziam o censo da população, dos animais e também das colheitas, até para o maior controle dos impostos. O exército egípcio. Então, o exército, ele era muito importante e tornou-se, aos poucos, um exército profissional. Os oficiais, eles vinham, geralmente, de camadas mais abastadas. Já os soldados, eles eram recrutados entre os estrangeiros. Sobre a economia egípcia, a base era a agricultura. Tinha o comércio, artesanato e outras atividades, mas a principal ainda era a agricultura. Eles cultivavam, principalmente, trigo, cevada, olhinho, algodão, legumes, frutas e um tal de papiro. Papiro era uma planta com a qual das fibras se fazia um papel de boa qualidade. Até coloquei para vocês uma imagem que mostra o esqueminha como eles faziam esses papiros. Se você for pesquisar imagens do Egito, você vai encontrar muitos papiros utilizados até hoje por historiadores, pesquisadores, para compreender essa cultura. sobre a sociedade egípcia, ela é completamente hierárquica, ou seja, tem um que manda mais, menos e assim por diante, onde a possibilidade da mobilidade social é quase nula. Mudar de estamento, mudar dessa classe era quase que inexistente. Cada classe social tinha suas funções perante o Estado e umas tinham mais poder e outras menos. As que tinham menos poder deviam obrigações, deviam obedecer quem teria mais poder. Pensem, vejam, a base da sociedade egípcia estavam os escravos. Geralmente, eram recrutados por meio de guerras. e os camponeses, que era a maior parte da população egípcia, assim como os escravos. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários, como o caso do vizir. E o cotidiano deles era meio que regulado pelas cheias do Nilo. Veja só, de julho a setembro, o rio Nilo ele subia, o nível subia e inundava todas as margens. Nesse período, os camponeses, eles eram recrutados pelo faraó para construir templos, canais de irrigação e outras obras públicas. Assim como tinha a questão das pirâmides, que basicamente eram os escravos quem construíram. A partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses eles começavam a semear a terra. O solo então estava umedecido e fertilizado pelo húmus. O húmus na realidade seriam restinhos de plantas até de animais mortos que eles vão fertilizar essa terra. Então, a região em volta ali do rio Nilo era muito fértil. Até se você pensar, o Egito estava localizado numa região de deserto, só foi possível plantar por causa do rio Nilo. Tanto é que o pai da história, o Heródoto, falou o seguinte que o Egito é uma dádiva do Nilo. Só que, pensando que o Egito é um presente do Nilo, ele esqueceu de algo muito importante, esqueceu das pessoas que lá habitavam. Porque se não existissem pessoas que canalizassem essas águas, que plantassem, construíssem suas casas de que adiantavam o rio por si só, não ia ter civilização alguma. Os camponeses, voltando a falar deles, viviam com poucos recursos, a maior parte da colheita ficava com os donos das terras, como pagamento pelo uso delas e impostos cobrados pelo Estado. Enfrentavam uma vida difícil, trabalho duro, da semeadura e da colheita, combatiam insetos, pássaros e ratos e ainda quando chovia pouco, eles passavam por graves crises de fome. O alimento não era suficiente nem para ele se manter, quem dirá para pagar impostos? Sobre os ofícios da cidade, com a expansão do território egípcio e da economia, novas profissões apareceram. Por exemplo, tinha o carregador de sandálias. A função dele era carregar as sandálias do faraó e uma chaleira para lavar os pés do faraó. Pensa só! O passarinheiro era encarregado de caçar as aves no céu. Nas cidades haviam profissões como operários que construíam as tumbas reais e os sacerdotes que cuidavam só do culto do faraó morto. Joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, artesãos, escribas, sacerdotes, entre outros. Já em cidades portuárias haviam profissões como mercadores, construtores de barcos, ferreiros, militares, entre outras. Na próxima aula nós iremos estudar sobre a cultura egípcia. eu convido vocês para não deixarem de assistir porque é muito bacana. Agora façam as atividades relativas a essa aula já aproveito que está tudo fresquinho na cabeça. E esse é o momento de vocês revisarem todas essas informações e se autoavaliarem quanto ao entendimento e assimilação dessas informações. Bons estudos a todos até a próxima aula e tchau! Tchau. Tchau. Tchau.